Olha isso, os velhos, como vocês estão? Vindo da paz? Trazendo hoje pra vocês a continuação de Pop Playtime capítulo 3 e ó, seguinte Hoje vai ser um caso a parte, a gente vai ter dois vídeos, porque esse jogo parece ser meio grandinho Então vai ser um vídeo agora e um vídeo lá pela mais ou menos 8 horas da noite Então, não esquece, 8 horas da noite tem mais vídeo agora Só hoje, vamos continuar essa bagaça Ah, deseja carregar? Sim, carrega, carrega, carrega que é bom Vai um cafezinho? Ah, cafezinho gostoso Hum, qual foi? Tava tomando meu café É a Blizz Blizz que nada mais é do que um site de jogos que a gente costuma jogar sempre no início de cada vídeo Mas vale a pena lembrar, é um site pra maiores de 18 anos Então se você tem menos que 18 anos Fica no seu cafezinho Mas se você já tem mais que 18 anos Ah, Blizz é a terra do Crash, Crash 2, Double, Slide, Mines, Dice, Plinco, Limbo, Tower, Coinflip Cafezinho pra calma Mas hoje a nossa brincadeira é no Crash 2 E no Crash 2 a parada é bem simples Você lança aqui um tanto antes, por exemplo Se eu lançar milas, mil Com o auto retirar em dois A parada vai ser a seguinte O foguete começa a subir Você vai lucrando, você vai lucrando Ah, Guinness, eu lancei mil Ele tá subindo? Tipo assim, já tá no três Eu ganhei ali a três mil? Corretíssimo, você é bom de matemática Mas se explodir você perde tudo e fica só no cafezinho Ai, nossa, o cafezinho meu hoje tá brabo, tá? Então peraí, Guinness, tem como eu perder tudo o que eu lancei? Não é um site onde eu vou conseguir tudo muito fácil e tudo mais? É um site de entretenimento Então jogue com responsabilidade Jogue apenas com o que você tem pra jogar Verbo jogar, sabe? Bom, o Crash 2, inclusive, ele tem até uma rodada bônus Que se você entrar nela de uma forma aleatória Você pode lucrar o dobro nessa rodada Se você lucrou 3 mil e tiver na rodada bônus Você lucra 6 mil É um bagulho louco Tem até um indicador aqui embaixo O último bônus, 148 rodadas atrás Eu tenho fé que a próxima rodada é bônus Vou lançar ele E é isso, pode ser totalmente aleatório Eu claramente não vou acertar Mas, né, o que resta ao brasileiro se não sonhar, não é mesmo? Rodada de número 149 Eu vou lançar meus milas E coloquei o auto retirar em dois Quando chegar no número dois Ele já retira meus mil e fala assim Você já lucrou o que você devia Tá? Para com essa ganância Que a ganância não te leva a lugar nenhum Presta atenção Entendeu? Já lucrei meus dois Eu fui embora, irmão Sai de perto de mim Ai, não, Milda Esse cafezinho aqui tá bom E sabe o que seria melhor ainda? Se você entrasse na Blaze Sabe como é que faz? Faz o seguinte, então Cria sua conta na Blaze Clica ali em cima em depositar E clicando em depositar você acha Bom, tem Pix E se for o seu primeiro depósito, não esquece Utilize meu código Guinness aqui embaixo Você pode ganhar até mil reais de créditos zes Pra brincar dentro da Blaze E pra finalizar bem hoje O Campas No Campas Lança milas Começa o jogo E a parada é o seguinte Guinness Não toca na bomba Tô ligado, tô ligado Ó o cafezinho Ó O que é que é essa piada hoje? No Campas é só não tocar em bomba E onde tem a bomba, Guinness? Não sei, cê sabe? Pô, então faz o seguinte Clica nas quatro Pô Ai, ai Ah, mano Cê estragou meu jogo Mas lembre-se Eu disse que isso poderia acontecer Você pode perder tudo Então o que cê faz? Eu lanço tudo Lembre-se Isso aqui é só uma demonstração Joga com responsabilidade, por favor Eu sou louco na cabeça Lancei dois milas Pra chegar em quatro milas Aqui é doideira Isso aqui é doideira Loucura total Pra ficar melhor então Vou clicar aqui Suave, pimpesa Vou clicar aqui Suave, pimpesa Vou clicar ali Suave, tranquilo E só mais um Se eu conseguir mais um Eu chego em quatro mil Atenção senhoras e senhores Dori uma, dori duas, dori três E... Tá lá Quatro mil e oitocentos É o que eu preciso Dupliquei Nossa Tinha um quadrado da morte aqui Não esquece O seu primeiro depósito Usa o meu código aqui, ó Guinness Cê pode tá ganhando até mil hash Crestos esses Pra brincar Na Blaze Ok E estamos de volta Eu... Ah Estamos de volta Veio pra cá, né O meu lancezinho E... Ah, tá Ok E aí vem uma tela de carga Melhor tela de save Impossível Aquela ali, né Mas ok E a gente voltou Numa parte aqui da fábrica Parece O... O Gregório vai falar comigo Não vai? Gregório Essa é a zona de produção de gás Aham O coração de todo o sistema maligno do berçário Botei fé Todo esse gás que você vê saindo da máquina É feito bem aqui na fábrica É chamado de fumaça vermelha Aham Agora tá indo tudo pra direita Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda Aham É assim que chegamos a ele Ei A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota que você vai ter que encarar Mas você consegue Eu te ligo quando acabar Tá Isso aqui vai ser baba Baba Ó Preciso de uma bateria aqui Que aí vai ligar esse botão Que aí a gente vai subir E pra isso Aham Eu preciso de uma bateria aqui Pra abrir essa porta E eu conseguir O que eu preciso Então Bateria verde Ah, isso aqui é Porra, isso aqui é facílimo Vai chat Chat não, tô em live Desculpa Pô, isso aqui vai ser Baba, tá? Baba Mas eu entro aqui, véi Só por essa telinha? Nem foda, hein Tá, não é Ah, aqui ó Aqui tem uma portinha Beleza Localizei ele E pra cá eu vou pra onde? Ó, tem um cidadão aqui Ele tá dormindo Eu vou te acordar pra caralho Cê sabe, né? Acorda! Ah, vai tomar no seu cão então Tá, vou ignorar toda essa parte Que tem aqui E vou pro meu plano Que era abrir essa porta Eu não ligo muito Vamos ver qual que vai ser a buena Cidadãos De bem Tuema Aham Tuema, tuema Cheguei Qual que é a fita? Literalmente tem uma fita Ah, vocês me falaram Que pra fita era só Literalmente fazer isso Meu Deus do céu Era só apertar aí, velho Desculpa Hã Qual que é a boa? Grabback 2.0 2.0 2.0 Ah, 2.0 Aham, aham Extended Violet Ué Essa mesma coisa de antes? Ou é uma impressão minha? Vamos ter uma outra mão aqui? Oh Caralho Não é que eu peguei mesmo Alguma coisa ali? Oh Legal Era pra eu ter assistido aquilo, né? Eu não liguei muito Vou ser bem sincero com vocês Agora eu pressiono 2 E eu posso ligar Ah, que legal Essa é da hora, hein? Eita Eita Que da hora Ok Gostei da nova mecânica I like it I like it Salvando Vai dar merda Vai dar merda Certeza Vai dar mui Pero mui Merda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Jogo, você me fudeu Tá Ah não Fudeu não Fudeu não Jogo, você me fudeu Como é que eu vou sair daqui? Ah Fudeu não Fudeu não Jogo, você me fudeu Calma, calma Eu entendi Eu não tenho que puxar ele totalmente pra mim, né? Eu tenho que deixar ele mais ou menos lá no meiozinho Lançar ele o salto Jogo, você me fudeu? Tá Não dá pra chitar Talvez pra cá Ah Olha o game Mer Se liga Mil de QI agora Toma Pelo amor de Deus Eu jogo muito, véi Sério Nossa O hora gamer Aqui, ó Aqui, ó Tuema Tuema Ah Pelo amor de tudo, cara Eu sou tipo pro player Tá Olha o que é a boa aqui Ok Esse aqui tá correto Esse aqui eu já não sei Calma aí Tá Calma que eu estou confuso Não tem como Fazer o que eu estou pensando Já entendi tudo já Olha que gamer Ai, ai Que pecado Calma Ué Não era pra isso aqui dar certo? Hum Tá, então Fazer o contrário, né Toma Toma Capara Tuema 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 Cacilda Virei o Silvio Santos Tá, calma Ah Pelo amor de tudo, né, mano Gamers Hum Esse número 2 é Que gênio Que gênio, hein Tá, peraí, 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 peraí Não tô entendendo Eu tenho Tem que meter ele aqui os saltos Tá, calma Toma Toma Nossa Oh Oh Oh, tô gravando Pelo amor de Deus Pra mostrar pra vocês a minha inteligência Neste game What? Tá, e agora? Como é que eu vou? Oh Abriu aqui Escutei alguma coisa Cai no comigo, hein Que brincadeira de mau gosto foi essa? Sai fora, hein Sai Devolva minha mão Obrigado Tá Ah E agora o objetivo é Ok Tá Não Voltou aqui Ah Caraca Ah, velho Nossa, o que tá acontecendo? Gente, sabe aquela brincadeirinha que eu fiz ali? Eu fui tentar dar um 360 Então A porta aqui não tá mais aberta Eu não consigo mais pular Essa porta fechou Ah Socorro Alguém consegue me a... Alô Oh Eu apertei o botãozinho E começou a funcionar aqui o PC Pera Olha Passei um bagulho De um bagulho pro outro Alô? Alô? Amiguinho Pau no teu cu Que estátua Tá Embaixo da estátua Tinha uma estátua lá no início E eu tenho que voltar no games Tá Entendi Ok Então por alguma razão eu estava certo Eu tava pensando em resetar tudo Mas tudo bem Ah O jogo meio que buga de propósito Sei lá Não entendi muito bem a situação Análises até agora sobre o jogo Não dá medo nenhum Tá Vamos começar por aí Mas a mecânica tá bem divertida pelo menos Eu tô gostando de jogar o jogo Parece um jogo de aventurinha Vocês botam fé? Só que de terror não tem nada Só tá escuro mesmo Pelo menos por enquanto Né? Área restrita Ah tá Ele vai me dar outra chave no mesmo lugar Ok Ok Give me the key man God, God, God Ele me deu uma chavinha Escola Blá, blá, blá Tá O que eu vou abrir agora mesmo? Deixa eu ver Home sweet home A casa do Do meu lar Por assim dizer Ok Caramba Por que que eu sempre pego o maior caminho Pra achar essa porta? Ai, quase que morri Uhum Tá Portas trancadas Eu lembro que tinha uma porta trancada ali Então é lá que eu vou, né? Eu lembro que eu Eu meio que Joguei esse lugar todo Tá lá Tá lá Eu sou um gênio Uma casinha Com a boa, hein? Lança a boa Tem alguém? Ok Tudo bom, minha senhora? Tudo bom, minha senhorita? Abre a porta Não me parece muito Inteligente Jogo Jogo Olha bem as coisas Tá, essa casa Primeiramente Esse Essa Esse layout Ele lembra muito um jogo Eu não sei se vocês vão lembrar The Escape The Iwoke Parece que teve ali uma Little cópia, né? Pelo menos as paredes Cara Foi só falar que não teve terror, né? Pera aí Calma lá Calma lá Eu perdi minhas armas Nossa Mas ele vai fugir tanto assim Do jogo? Ai meu Deus Foi só eu falar, véi Isso é meio que uma maldição, né? É a boca grande Do criador Ah, não Ah, foda-se Vou ignorar as portas tudo Eu não posso mais correr também Posso agachar Posso pular Há Happy and fun Way was it done Aham Direita, né? Direita, já dizia Alan O antigo Alan Eu não sei se ele fala isso mais Mas a direita é o caminho do sucesso Notícias trágicas esta manhã Desde as 9h45 da manhã Autoridades locais reportaram Que o corpo de um garotinho Foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig Como estimado pelo criador de brinquedos E criador da Playtime Company Neste momento Aguardamos confirmação oficial Da identidade da criança Encontrada em um quarto do piso superior Em uma mala grande de viagem Oficiais no local reportam Que os restos mortais Aparentam ter sido adulterados Órgãos e ossos importantes Para a estrutura do esqueleto Foram reportados Como desaparecidos do corpo É desconhecido até o momento Se essa extração Foi de fato a causa da morte Tá Então temos uma pegada PT Aqui agora Né? Eu vou continuando pra direita Foda-se Lembrou muito PT Ah Guinness Lula? Não, caralho Seguindo eventos recentes Foi pedido a Playtime Co Que se manifeste a respeito Da descoberta Isto foi o que eles disseram Abre aspas É ultrajante Elliot Ludwig Foi um grande homem E aqueles que o conhecem Afirmam que ele não é capaz De violência Quem dirá uma Como dizem que fez agora Ele tinha um amor profundo Por crianças como essa Em seu coração Fazendo com que as ações De quem quer que tenha plantado Esse corpo Tornem tudo isso Um ultraje ainda maior Estamos ansiosos Para limpar seu bom nome Não apenas na visão do público Mas também da lei Fiquem ligados para mais Tô ligado Tô ligado Direita Eu não consigo mais Ir pra direita, né? Aqui começa a dar ruim Porque eu tô indo pra esquerda Né? Ai, caralho Seguindo eventos recentes Foi pedido a Playtime Co Que se manifeste A respeito da descoberta E o de lá? Vai me dar o que? Nada O telefone Vou seguir o telefone Foda-se Alô Não fala isso Não fala isso Eu tava Eu tava de boa Eu não vou correr Vou ficar aqui Foda-se Foda-se Puta que pariu Viu, velho? Qual foi o catnip do caralho? Sabia o que catnip é Atenção da inocência de Ludwig Muitos acreditam que sua natureza misteriosa e reclusa Demonstrada pelas últimas décadas Torne suspeita essa alegação Quando questionados Os vizinhos de Ludwig Indicaram que ele comumente retornava para sua casa Em horas estranhas da noite E partia novamente antes do nascer do sol Alguns acreditavam que ele era doente Outros que não se movia Não movia um músculo A Playtime Co Pelo visto Pretende manter o nome de Elliot Dentro de sua marca Apesar de tudo O que com certeza Será uma longa batalha legal Tá Eu tô gostando Nossa, tá rolando um terror psicológico Da hora aqui, tá? Nossa senhora Quem criou essa cena é um gênio Não vou Não vou Eu vou embora Mano Ah, eu sou obrigado Nossos caminhos que você vem Eles se fecham Aleatoriamente Doideira Já que eu sou obrigado É isso aí, irmão Aí, papo 10 Sem medo nenhum Tá ligado? Eu e tu tirando aquela ideia? Catnip do caralho Como é dizendo? Catnip é maconha pra gato Eu e tu tirando É o contrário 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 Parece que é muito PT, velho Nossa, vou tomar um cadastro Dá desgraça aqui Não vou Genial, tá? Essa parte Até o momento Não tem nada aqui não É só um barulho Só barulho Só barulho A culpa te persegue A culpa te assombra Melhor dizendo Só isso Esses buracos na parede, velho Levante E anda-te Foi mal Levante Levante não Time Spill Puta merda Levante Chat, tô na La Liga Não tô no chat Não tô em live Ó, mano Tá escuro Não vejo porra nenhuma Vou pra esquerda Aham Ah, Guinas Tá escuro Ah, é Gênio Desculpa Tô nervoso Tô nervoso Calma Não chora Não chora Não chora Papo 10 Não preciso Não chora Sempre Exato Aqui Não há segurança Aqui Seja divertido. Seja divertido. Seja divertido. Ou observe nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Espere e virá. Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro. Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está... Ou pelo que fez... Não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. E... Se voltarem... Anos depois... Após sentirem o peso na consciência... Que desçam a escuridão e a poeira. E descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis. Cada um deles faminto pelo vosso regresso. Cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez eles sorriam para vocês... De uma sombra. Com as bocas cheias de dentes, carne e plástico. Observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente. Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. O mundo que é deles agora. Sejam bem-vindos ao lar. Quando? Você não me fode. Você não me fode. Você não me fode. Você tá me fudendo. Será que abriu a porta? Tô achando que abriu a porta Momentos antes de eu morrer Não, era obrigatório? Família, eu vou finalizando esse vídeo por aqui Do caralho Do caralho A palavra que eu tenho é Do caralho Do caralho Essa cena foi da hora Essa parte foi da hora Até agora é a melhor do jogo Pô, não sei se foi a melhor do jogo, na real Tiveram umas paradas lá no capítulo 2 Que eu achei foda também Mas eu vou encerrando por aqui Lá, hoje, mais tarde Vai ter a segunda parte dessa brincadeira aqui Então, não saio daí Então, ó Grande beijo pra vocês todos Muito obrigado pela presença geral É nóis que voam, valeu, falou e fui